Música Suponha uma cena, uma encenação, você e alguns amigos num automóvel, numa estrada, que vão te mostrar, você não conhecia, uma pequena aldeia, uma cidade. E vocês viajamos umas horas, e chegamos naquele lugar, e você chega na pracinha, imagina, etc. Lá pelas tantas perguntas, você está lá, onde prometeu-se que se haveria de chegar. E se diz, aonde nós vamos? Estando ali, aonde nós vamos? Vamos ao botequim, vamos à igreja? Ou seja, as relações entre o dentro e o fora, o particular e o geral, você não pode chegar num lugar e dizer, eu estou em Paris. Aí põe uma cadeira e diz, então, senta e fica aí. Você pergunta, e agora onde vamos? Não é verdade? Existe uma intriga enorme, espacial, nisso que chamamos uma cidade. Não sei por que me ocorreu, porque eu já tinha pensado nisso outras vezes, que é muito, acho muito bonito, muito lindo. Um versinho, mais uma vez, dessas nossas músicas tão bem feitas por poetas, acho que é Tom Jobim, não sei. Há uma música que todo mundo conhece que diz, elogiando o Rio de Janeiro, não é? Diz, da janela vê-se o mar, o Redentor que lindo, o Corcovado que lindo. Esse é um discurso extraordinário, porque a beleza daquilo tudo é que você vê da janela. Se fosse perdido na praia, não tem graça nenhuma. Ninguém pode fazer um samba para Robson Crusoe, é uma besteirada, ele em pé na praia, olhando o mar. Se você diz que da janela eu vejo o mar, aí é outra coisa. Porque é uma contribuição dessa visão estupenda do mar sempre, mas eu estou na janela, atrás de mim tem um feijãozinho cozinhando, uma criança correndo para lá e para cá, e outras janelas, etc. Portanto, para nós só tem graça as coisas construídas. E existe uma lírica e uma poética, portanto, entre aquilo que diz daqui para lá é uma coisa, daqui para lá é outra coisa, e uma outra lírica que diz você anda para cá e para lá e a coisa não tem fim. Uma visão de labirintos do imaginário, não é? E aí O Paulistano é muito intrigante, por isso já era. Não era a Rua Augusta, a rua de comércio mais animada de São Paulo, mais na moda na ocasião. E aquele clube como um enclave que tinha ficado de providências mais uma vez humanas, mas do passado, eram terrenos longe, vamos dizer, da área urbana propriamente dita, mas ficou aquele enclave, aquela quadra inteira para esportes, que também é interessante na imaginação de construir a cidade. Eu pensei, sendo aqui, na Rua Augusta, deve ser um ginásio sui generis, é um teatro para espetáculos, inclusive os joguinhos convencionais do esporte. O programa é sempre muito elementar, digamos, de caráter funcionalista e de exigências corriqueiras. um ginásio de esportes, é arquibancadas visuais, é uma geometria indiscutível. O tamanho da quadra. Quer dizer, são coisas mais ou menos elementares. Então, você vê, esses eram os horizontes daquilo, inclusive do modo que foi feito com aquela esplanada debruçada sobre a rua, para que nos intervalos, qual fosse o espetáculo, isso animou muito essa perspectiva do Kaniga, para dizer, foi para isso que nós fizemos. também que se jogue todo dia aqueles joguinhos ingênuos até certo ponto, né? Basquetebol, voleibol, ginástica e o que quiser, mais alguns espetáculos. Pode-se fazer concertos, o diabo. Isso foi destruído, etc., justamente com uma visão pragmática. Que se você faz uma marquise, por que não aproveitar embaixo da marquise? Mas ela foi feita para ser aproveitada desse modo festivo. Aquilo é o vestíbulo para os intervalos dos espetáculos. sobre a avenida, sobre a rua Augusta, animada, etc., etc. Você arranja uma maneira, ou engendra, em que mesmo aquela atividade não se torna incompatível com a vida da rua animada. E não uma panela fechada com as coisas lá dentro, etc. Isso tudo se perde por falta de compreensão, uma visão talvez de mau uso das coisas que você faz. No projeto do MUBI muitas dessas questões de técnica e ética, digamos, uma visão ética sobre a técnica, você não pode exigir um trabalho absurdo se não for estritamente necessário. Não tem sentido. Aquele terreno estava todo na cota alta, mais alta lá onde está o MIS, na cota mais alta daquele extremo para o lado da Vida Paulista, em relação à Rua Alemanha. A primeira coisa que devia-se fazer é aquela marquise, ou aquela peça de concreto armado suspensa no ar de 60 por 12, a 2,30 metros daquele chão original que está lá. Evidentemente, antes de escavar, já que o museu seria subterrâneo, para simplificar o escoramento daquela peça. Então foi feito assim que é uma curiosidade, digamos, uma particularidade daquele projeto muito simpática, porque uma vez concretado e protendido, antes mesmo dos 28 dias de cura, assim que se dá a proteção, caem os andames, os escoramentos. Então aquilo ficou pronto num terreno baldio para começar as escavações. Previu-se refletores, etc., que a concretagem tinha que ser feita num dia só. Montaram-se duas equipes, começaram a concretar dos extremos para se juntarem por razões técnicas. Aquilo não pode ser interrompido. Com toda essa previsão, entretanto, deu-se tudo com tal eficiência que às quatro da tarde, por aí, estava pronto. Os operários foram tomar banho, sabem tanto quanto os engenheiros, quatro horas, era verão, uma tarde belíssima, cinco, seis, seis e meia, ainda havia uma luz linda. Começou-se a se ver um, dois, três, já com o banho tomado, com calçãozinho, operários passeando em cima da marquise, que pode perfeitamente. Tem um iniciozinho de pega ali, que você pode andar lá em cima. Você acredita? Três horas depois, não resistiram. Donos da coisa. Uma escadinha, foram dar um passeio lá em cima. Eles puseram umas tábuas. Aí começou a aparecer. Ninguém teve coragem, os operários foram olhar ali de cima as casas em volta da turma. Aquele espaço doze por sessenta é muito intrigante. Por que não fazer, então, um lugar para passear e tal? Nós sabemos por que não. Dar-lhe de escadinha, público, não dá certo. Por outro lado, eu queria fazer um espelho d'água, porque aquilo é a rota dos aviões. Você vê lá de cima como se fosse qualquer homenagem ao Rio Pinheiros, qualquer coisa assim, uma linha reta de sessenta. Você vê. Os aviões já estão aqui embaixo. Podia ser feito um desenho. Um miró seria uma maravilha. Mas eu sempre tive medo que diabo podia aparecer lá. Mas seria bonito também. Mas tinha que ser um miró. Ou uma carmela grossa, podia ser uma coisa linda. Pode ser feito ainda a qualquer momento. A CIDADE NO BRASIL Deve ser feito um maragar Bank. Eu, quando fiz aquelas casinhas do Butantan, a laje de piso com o magnífico cigeiro Mitsutani, o calculista fantástico com quem eu trabalhava na época, aquela laje de piso, nervurada, evidentemente, só com vãos de um metro e sete, é o módulo de nervura para nervura. A laje, propriamente dita, tem quatro centímetros de espessura. Depois tem o piso de madeira e tal, mas tudo aquilo não tem consistência estrutural. É delicado isso que eu quero dizer. Ali é uma contradição interessante, eu teria, tinha, tem, mas certa aversão por tábua de madeira, etc., é gosto de casa neocolonial, eu teria horror daquilo. Foi uma solução, eu não sabia o que fazer. Estava desenhando a casa e disse, aí vai ter problema. A passagem da instalação elétrica toda, que teria que ser pelo piso, no que estávamos imaginando, como fazer com uma laje de quatro centímetros, apareceu, então, a hipótese, tinha um amigo em Mato Grosso, com a madeira, etc., de fazer de madeira, que é tudo flexível, montado em barrotes, você ganha o vazio para a instalação, isola a casa, que é quatro centímetros de concreto, levantado do chão aqui em São Paulo. Você vê como as coisas são engendradas. Esse piso de madeira aceitava a flexibilidade daqueles balanços da casa, aquilo tudo, ficaria tudo ótimo. Entretanto, lá pelas tantas surge o chuveiro. O chão do chuveiro é um aguaceiro, como inesoravelmente tem que ser. Muito bem. Esse chuveiro deve receber, entretanto, assim, blindado com água, um buraco para sair a água. Isso é bem ligado com a rede de esgoto, não tem problema. Outros furos, é complicado, porque tem que vedar. E quais seriam os outros? A entrada da água quente e a entrada da água fria, que geralmente se faz nas casas, dentro das paredes, que tem espessura de um tijolo, e lá, aquele biombo, como é que se diz, aquela vedação, o chuveiro é feito com, também, argamassa armada de três, quatro centímetros. Não tem onde embutir tubulação. Bom, nada mais simples. Faz o tubo que vem de baixo, sim, toda a instalação da casa vem pelo teto que está suspenso do chão, não é? Você faz surgir do piso, fora do chuveiro, a água fria, a água quente também, depois entra na altura das torneiras, na parede do chuveiro, já alto, livre do chão, e dali sai a vara com o chuveiro propriamente dito. É fácil imaginar. Tudo resolvido. Mas, nesse instante, como sai lá fora, passa ali do chão até a altura da torneira, por fora do chuveiro, o tubinho de água quente, ah, vamos fazer como, em Moscou, a serpentina que esquenta a toalha. Eu fiz muito para as crianças. Eu sou um homem maduro, não vou fazer uma casa para mim, você precisa ter vergonha na cara, eu moro em qualquer lugar. Vou fazer para as crianças, para eles se divertirem um tanto, com essa questão tão solene, não é? Da arquitetura, etc. A FAO, apesar da solenidade, tem muito disso. A FAO foi feita para vocês. Passearam naquela rama de lá para cá. E até com uma certa malícia para dizer, faz de conta que eu sou o Artigas, para que eu possa ter o prazer de ficar vendo vocês passarem daqui para lá, de lá para cá. Se não, não tem graça. Essa coisa fica de uma solenidade estúpida. Então, é um divertimento, não é verdade? Que surge como quem faz o elogio da maneira que foi resolvido o problema. Para não resolver pura e simplesmente, sabe como é? Tchau, tchau? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos encarar o exemplo de uma casa. Você já começa dizendo que não devia haver casa isolada em lote, mas a essa altura da cidade. Começa, eu digo, já na minha geração, dos anos 60 em diante, para uma reflexão local até, não precisava você pensar no mundo todo. A cidade não admitiria o próprio planeta, que você venda um pedaço do planeta para alguém fazer a sua casa. E com isso, pouco a pouco, constituiu uma cidade. Transporte público, seja o que for. Redes. Não é a ideia da cidade contemporânea. Mesma forma de viver. A casa do Gerassi, por exemplo, é muito característica dessas contradições, porque nada dizia que a essa altura, no bairro Alto de Pinheiros, você deveria fazer, poderia fazer até, não é deveria, poderia fazer uma casa pré-fabricada. Se fizer uma casa assim, você mostra todas as contradições, não é? No caso do Alto de Pinheiros, esses bairros. Murumbi, tudo isso que congregam, esse gosto degenerado, a casas normandas, casas neoclássicas, isso e aquilo. Anacrônicas, como quem diz. Se você fizer a exibição de uma pré-fabricação, o camarada dono daquilo era um engenheiro, gostou muito da ideia, a casa foi montada de uma quinta-feira para sábado, estava toda lá já montada aquela estrutura, é muito interessante. O sistema pré-fabricado faz ver, se você quiser, que a questão, como é dita, da casa popular é uma balela, porque você pode construir da noite para o dia. É prática, é técnica pré-fabricada. Existe em São Paulo mais de 20 indústrias de pré-fabricação, é só telefonar, etc. Pré-fabricação de indústria. As peças não estão estocadas, mas tem um elenco de peças, você encomenda em poucos dias, etc. Na casa gerasse, havia crianças, jardim, porque não suspensa, o terreno inteiro, piscina. Lá eu fiz, como quem diz, para pôr a pedra de toque em tudo isso, dessa fantasia, dessa visão de uma certa poesia, por que não, sobre a coisa que era diversa, então vamos fazer, aproveitar, e fazer disso um discurso de uma certa indignação, inclusive frutífera. Há uma coisa que eu gosto muito, que é o seguinte, a casa tem um piso desse ladrilho hidráulico coloridozinho, rosa, azul, que fica bem, principalmente para fazer a casa toda com o mesmo piso, que você abre uma porta, muda o piso, então é também um conceito de espaço que se realiza com essa superfície total daquilo que está suspenso no chão. É um chão ideal aqui, a casa. Agora lá no chão, você olha da janela, inclusive, há uma piscina, nós fizemos a piscina assim. As paredes da piscina, para não ficar com cara de louça sanitária, a piscina, são de concreto, sem revestimento. Mas o fundo da piscina é do mesmo ladrilho hidráulico da casa, como se fosse um dos quartos da casa agora inundado de água. É uma coisa para a criança achar graça, entende? Só para você ter uma ideia de como é frutífero essa ação, em relação a esse diálogo, vamos dizer assim, um tanto divertido com a consciência geral da população, assim que as gruas montaram as peças principais, e a casa ficou pronta, como estou dizendo, em três dias, a estrutura bruta, é claro, mas levantada do chão, com piso, teto, tudo lá colocado. Houve um movimento dos vizinhos tentando bloquear a obra, interditar a obra, porque o bairro era estritamente residencial. Não foram ver o projeto, que era uma casa. Aquilo não podia ser uma casa. E não pela forma que eles eram capazes de julgar aquilo, simplesmente pilotir e um pavilhão lá em cima. Por que aquilo era? Pelo modo que tinha sido feito. Então, se você pegar todo esse discurso, que não vale a pena agora repetir, mas a gente sabe o que está dizendo, opressão da classe trabalhadora, o trabalho manual, e carrega com a colher água e reboco, e alisa tudo, e lambe, e põe lambri de madeira, e o banheiro de granito e mármore, e a cozinha não sei do quê, e a sala de taco assim. Não havendo tudo isso, vai lá você e põe aquilo, não pode ser casa. Sem se preocuparem, os vizinhos, em examinar projetos, seja o que for, tentaram embargar a obra com o movimento da calçada, de manhã, um dia, estavam todos lá, tinham combinado, algumas pessoas. E já os operários não puderam continuar, e houve um... Aí foi um divertimento muito grande para dizer, mas é uma casa, está provada na prefeitura e tudo. Porque daquele modo não se pode fazer casa, como que é justificar as asneiras que tinham feito. Levava dois, três anos para fazer uma casa, fazia parede, depois não gostava, derrubava. É assim que gente que tem dinheiro para jogar fora faz. Ou seja, põe as suas idiosincrasias no trabalho do outro, desmoraliza o trabalho. Um operário que faz uma parede e depois tem que desmanchar, porque a dona não gostou, não tem o mesmo prazer em comer a sua marmitazinha aquele dia. ao passo que nós podíamos chamar a exibição mesmo do êxito da técnica. Isso é uma questão na arquitetura muito interessante. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 Qualquer ação, você precisa do interlocutor. Se nós resolvermos fazer um assalto, temos que dizer, quem nós vamos assaltar? São outros. É tudo teatro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto